Galera, eu comprei um smartphone por 16€, tá? E não é clickbait, é verdade, eu vou mostrar pra vocês aqui essa parada bizarra que aconteceu comigo de ontem pra hoje, tá? Eu tava rodando de madrugada no aplicativo da Vodafone, que é a empresa de telefonia que eu uso aqui. Cara, geralmente eu fico lá de madrugada dando uma olhada, às vezes ver se tem alguma promoção, algum aparelho novo legal, e me bati com o TCL20SE. Um aparelho com Snapdragon 460, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, mais ou menos no nível do OnePlus Nord N100, por aí. E nessa questão aí eu falei, caraca, o aparelho tava por 23€ e uns quebrados, sendo que o preço normal dele é 150€. Só que eu tava logado no número da minha sogra, aí eu falei, não, peraí, deixa eu mudar aqui pra vir pro meu endereço, né? Deixa eu mudar aqui, aí fui lá, mudei, e pra minha surpresa o valor que eu pensei que iria voltar ao valor normal, na verdade foi diminuir, caindo de 23,88 para 15,98, uma coisa assim, 16€, tá? Que equivale a 100 reais. E aí, esse foi o valor de fato que eu fiz o pedido do aparelho, e eles entregaram pra mim hoje aqui, um dia depois, tá? Um dia útil. Eu não sei se o valor lá foi cadastrado errado, eu sinceramente não sei, eu não sei se era uma promoção de fato, mas eu acho muito difícil, porque 16€ é basicamente um décimo do valor do produto, tá galera? Então, se tava cadastrado errado, eles cumpriram, diferente do que acontece no Brasil, porque quando o valor tá muito fora da lógica desse jeito, no Brasil eles não cumprem, pois aqui cumpriram, e tá aqui o aparelho, paguei a vista pra mulher aqui em mãos, 17,10, porque teve uma taxinha que eles aplicam extra aqui, mas o valor do aparelho em si foi 16€. O equivalente a 100 reais, galera. 100 reais no smartphone, cara, é inacreditável. Vamos abrir a caixa desse aparelho aqui, ver se de fato tá tudo certo, se o aparelho é bom, tá? Mostrar pra vocês. E se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like aí, ajuda demais a gente, compartilha o vídeo com seus amigos, e vamos lá. Cara, e eu tô igual o Ben's Gadget, né? É um chinês que grava vídeo em qualquer lugar sobre tecnologia, pode estar no meio da rua, onde for ele grava. Pois é, aqui ó, vocês podem ver que o preço de fato, ó, reembolso 17€, tá? Vamos abrir aqui. E a-listenin' to that jackass Bray. For all time's sake. As time goes by. It's been a long time. Some of the old songs. It's been a long time. Ah não, meu irmão, sem condições. Olha o design desse aparelho, véi. Pelos 150€ normais que ele custa, né? Já estaria maravilhoso, imagina por 16€. Olha que aparelho lindo, cara. Muito bonito mesmo. Deixa aí nos comentários se vocês também gostaram do design dele. Eu achei lindo pra caramba, pra faixa de preço desse aparelho, né? É um dos aparelhos mais bonitos que eu já vi, sem dúvida nenhuma, nessa categoria. Bom, aqui na parte traseira temos as quatro câmeras dele, né? Um sensor principal aí de 16 megapixels com abertura f1.8 da lente, câmera grande-angular de 5 megapixels e uma pra macro e uma pra modo retrato de 2 megapixels cada, beleza? Já aqui na câmera frontal, né? Temos uma câmera de 8 megapixels aí no TCL 20 SE. Aqui na lateral esquerda temos um botão que acredito ser um botão dedicado pra alguma função específica, porque na lateral direita dele nós temos o botão power e os botões de volume, tá? Então esse botão aqui deve ser específico pra alguma coisa que eu não sei ainda. Temos a gaveta de chip aqui que eu já vou abrir pra mostrar pra vocês. Gaveta de chip aí pra dois chips ou um chip e um cartão de memória, né? Uma gaveta híbrida. Aqui na parte de baixo temos seis furos, né? Mas acredito que seja alto-falante de um lado, microfone do outro. Temos também o tipo C aqui pra carregamento, tá? Não é micro USB, é tipo C, já é esse aparelho. A tela dele, galera, é de 6.82 polegadas, é uma tela bem grande, IPS com resolução HD+. Bom, galera, aqui tá o TCL, né? 20 SE. Aparelho realmente muito bonito e fiquei impressionado aqui logo de cara com ele. É o software da TCL, tá? Ele dá várias dicas aí na hora que você tá iniciando o sistema de opções pra você configurar, né? O sistema. Ele te pergunta como você quer que fique a gaveta de apps, né? Te pergunta se você quer, por exemplo, que os botões aqui, caso você não use gestos pra mexer na tela, se você quer que fique mais propenso a você usar com a mão esquerda ou com a mão direita. Sabe? Uns detalhezinhos assim que mostram um pouco da preocupação da empresa entregar um software decente pra usuário, tá? Assim que eu iniciei ele aqui também teve uma atualização do sistema. Deixa eu mostrar aqui pra vocês qual é a versão, ó. TCL 20 SE, vocês podem ver que o sistema aí tá bem bonitinho, ó. Já mostra ali a capacidade de bateria. Ele tá usando o Android 11 na versão 3.0.2 BE2. Essa é a versão atualizada, tá? Armazenamento de 64GB com 4GB de RAM. Ele também tem uma função, né? De melhorar a tela enquanto você tá assistindo vídeo ou algo do tipo. Também aparece lá na tela de configurações iniciais pra você ativar essa função, né? Você pode exibir velocidade de rede aqui e tal. O sistema é bem completinho. Diferente da Samsung que remove esse exibir velocidade de rede. Eu não sei porquê no sistema dela. Aqui a gente tem esse NTX Vision, que é o que eu falei pra vocês de melhoramento da imagem, ó. Essa telinha dele, apesar de ser 720p, ela tem HDR, tá? Não é uma tela ruim. Eu acho que só o brilho poderia ser um pouco melhor, mas ela tem ótimas cores. E realmente, na hora que a gente tá assistindo o vídeo, fica bem legal a qualidade. Nem parece, sinceramente, que é uma tela 720p. É uma telinha bem decente mesmo. Eu vou ser bem sincero que esse aparelho da TCL me lembrou muito os cuidados que a Infinix tem no sistema, sabe? A Infinix, ela tem essa preocupação de entregar um software com uma experiência diferente das marcas básicas. E aqui a TCL faz a mesma coisa. Ou uma coisa que eu percebi muito legal aqui na câmera, velho. Ela tem um HDR muito bom, tanto na frontal quanto na traseira, tá? E o HDR é simplesmente automático. E já faz aqui, sinceramente, na câmera, tá? É muito melhor do que a grande maioria dos Androids que eu já testei na faixa de preço dele. Que seria na casa de 700 reais, digamos assim, né? O preço normal dele. A TCL aqui faz realmente um bom trabalho nessa questão. E tudo funciona direito, cara. O modo retrato funciona direitinho. Se a gente tira uma foto, ele faz o recorte direito. Color AI, que é pra poder focar em você, ó. E o resto fica preto e branco. Funciona também muito bem, tá? Tanto retrato quanto Color AI, muito bem. A câmera que grava em Full HD na câmera frontal e na traseira, tá? Pode gravar aí. E também Full HD na Ultra Wide, né? Você tem aí as três câmeras pra utilizar pra gravação de vídeo, tá? Pode fazer o super macro e também tem câmera lenta aí de até 120 fps. Ele tem uma função bem interessante aqui, ó. Na parte de configurações que você pode ativar na câmera. De detecção de calorias de alimentos, tá? E aí você mira pra um, sei lá, uma maçã, alguma coisa assim. E ele vai te indicar mais ou menos quanta caloria, né? Aquele alimento que você mostrou ali tem, tá? Além de, obviamente, ter a detecção de cena aqui por inteligência artificial. Galera, eu tô gravando um vídeo aqui com a câmera frontal do TCL-20SE, cara. Parece que ele tem estabilização aqui, viu? Já deu pra perceber pelo crop que ele deu na imagem na hora que iniciou o vídeo. É justamente pra fazer uma estabilização digital, tá? Qualidade da imagem. Olha, agora tá já final do dia, já tá começando a escurecer. Já são sete horas, na verdade, aqui. E essa aí é a qualidade no final de tarde, tá? Ou como se estivesse mais ou menos um dia nublado. Não tá com luz abundante aqui. E aí? Deixo o feedback de vocês também em questão não só da qualidade de imagem, que aqui tá em Full HD 30 fps, mas também qualidade do áudio, tá? Do TCL-20SE. Tá me parecendo muito decente aqui na tela dele. Mas, né, pode ter alguma diferença aí na hora que a gente tá editando, que a gente perceba. Não é a mesma coisa que a gente tá olhando aqui no momento, tá? Deixa eu ficar um pouquinho contra o sol ali, o restinho de sol que tem. Ó. Aí o resultado. Beleza? Vamos ver a traseira agora. E aqui, ó, galera, a câmera traseira do TCL-20SE. Também Full HD, tá? Ó lá, contra o sol escureceu bastante, mas se a gente descer aqui ele equilibra a exposição, é normal, tá? Ele não tem HDR, então... Pra vídeo, aliás, né? Porque ele tem HDR pra foto. Mas, é isso aí o resultado, ó. Lembrando, final de tarde. Também bem decente. Ele tem ultrawide também. E dá pra gravar na ultrawide. Me parece que a estabilização dele é melhor na câmera frontal do que na traseira, tá, galera? Percebo um chacoalho um pouquinho maior aqui. Essa daí é a câmera traseira do TCL-20SE, tá, galera? No final de tarde já, já tá bem escuro, não tem mais tanta luz. Já começa a dificultar pra esse tipo de câmera, principalmente de aparelhos aí de entrada, né? Intermediário de entrada, igual esse aqui, tá? Estão vendo aí o Note 20 Ultra, que eu tava usando pra gravar o vídeo dele. Fenomenal. Olha aí, ó. Fim de tardezinho. Já não tem quase luz nenhuma, né? E esse aí o resultado. Cara, o aparelho não é nenhum monstro de desempenho, tá? E é normal, já era de se esperar isso, tá? Ele utiliza de boa, né? Você vai conseguir utilizar aí no seu dia a dia. É um aparelho intermediário de entrada, né? Digamos assim. Que hoje todas as categorias praticamente são divididas em três subcategorias. Nos intermediários não é diferente. Você tem o intermediário médio, o básico e o intermediário premium. Esse daqui eu diria que é o intermediário básico. Mas dentre todas as opções que eu já testei, sinceramente, pra brigar com ele aqui, nas minhas primeiras impressões que eu tenho do aparelho, é só mesmo em Phoenix, cara. Eu preferia, sinceramente, ter um TCL desse aqui do que um Umidigi da mesma categoria. Porque, cara, design ele tem, né? Muito bonito e igual os da Umidigi. Tem um software de câmera melhor e tem um sistema também mais bem trabalhado do que o da Umidigi, tá? Então, realmente, se esse aparelho aqui tiver uma opção, eu vou procurar se tem ele no AliExpress pra vocês comprarem, tá? Porque se você estiver procurando um aparelho básico pra brigar com o Infinix, cara, esse aqui é uma excelente opção, tá? Eu não sei se ele vai atualizar a versão do Android. Isso eu tenho que ser bem sincero e claro pra vocês, tá? Mas, por enquanto, o que ele tem aqui é isso. Android 11 nessa versão aqui, ó. Da TCL UI. Olha, eu tô muito feliz com um aparelhinho que eu paguei 16 euros, né? 17 euros. Mas vou ser bem sincero pra vocês. Se ele custasse 150 euros, ainda assim eu ficaria feliz com ele. É um aparelho bem decente, bom de pegada, não é muito pesado. Tem 5.000 mAh de bateria, o que é muito bom. Uma telona grande, né? Um Snapdragon 460, que não é um processador brutal, mas é um processador com muita tecnologia e até um dos motivos, né, por ele ter essa questão da câmera melhorzinha, com HDR bem decente, o Edge Detection aí legal, é justamente por causa do Snapdragon 460, que é mais envolvido tecnologicamente nessa questão aí de câmera do que um Helio P60 da vida, tá? Ele tem ali mais ou menos o mesmo desempenho de um Helio P60, porém, com essa questão aí de câmera, né, saindo com desempenho melhor. O botão que eu falei aqui pra vocês na lateral, que eu não sabia pra que que é, é pra poder chamar aqui o assistente de voz, tá? Você aperta, ele já chama aí o assistente, tá? E é isso. Então é isso, galera, olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esse aqui foi o TCL 20 SE. Aparelhinho show demais, tô feliz da vida com ele aqui, pode ser um aparelho pra mim tranquilamente de backup aí pra um dia que eu precise utilizar um aparelho que não seja um top, né, e vai saber às vezes na transição de um aparelho pro outro. Também serve muito bem pra ser um aparelho do meu filho, alguma coisa do tipo. Tamo junto, fiquem com Deus aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.